Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Cristo em nossos corações, infundi a caridade. Nossos olhos choram em lágrimas de ternura e piedade. Para vós, Jesus piedoso, nossa ardente prece erguemos. Perdoai-nos, compassivo, todo o mal que cometemos. Pelo vosso santo corpo, pela cruz vosso sinal, vosso povo em toda parte, defendei de todo o mal. A vós, Cristo Rei clemente, e a Deus Pai eterno bem, com o vosso santo Espírito, honra e glória sempre. Amém. 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 nesta minha oração dignai-vos me ouvir respondei-me angústia me faz delirar ao clamor do inimigo estremeço e ao grito dos ímpios eu tremo sobre mim muitos males derramam contra mim furiosos investem meu coração dentro em mim se angustia e os terrores da morte me abatem o temor e o tremor me penetram o pavor me envolve e deprime é por isso que eu digo na angústia quem me dera ter asas de pomba e voar para achar um descanso fugiria então para longe e me iria esconder e a seu filho e a seu filho jesus cristo senhor nosso e ao espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos amém amém oh meu deus escutai minha prece ao clamor do inimigo estremeço amém O Senhor haverá de libertar-nos Da mão do inimigo traiçoeiro Acharia depressa um refúgio Contra o vento, a procela e o tufão Ó Senhor, confunde as más línguas Dispersai-as porque na cidade Só se vê violência e discórdia Dia e noite circundam seus muros Dentro dela maldades e crimes A injustiça e a opressão moram nela Violência em posturas e fraudes Já não deixam suas ruas e praças Se o inimigo viesse insultar-me Poderia aceitar certamente Se contra mim investisse o inimigo Poderia talvez esconder-me Mas és tu companheiro e amigo Tu meu íntimo e meu familiar Com quem tive agradável convívio Com o povo indo à casa de Deus Demos glória a Deus Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor haverá de libertar-nos Da mão do inimigo traiçoeiro Amém Lança sobre o Senhor teus cuidados Porque Ele há de ser teu sustento Eu porém clamo a Deus em meu pranto E o Senhor me haverá de salvar Desde a tarde amanhã ao meio-dia Faço ouvir meu lamento e gemido O Senhor há de ouvir minha voz Libertando a minha alma na paz Derrotando os meus agressores Porque muitos estão contra mim Deus me ouve e haverá de humilhá-los Porque é Rei e Senhor desde sempre Para os ímpios não há conversão Pois não temem a Deus o Senhor Erguem a mão contra os próprios amigos Violando os seus compromissos Sua boca está cheia de um são Mas o seu coração traz a guerra Suas palavras mais brandas que o olho Na verdade porém são punhais Lança sobre o Senhor teus cuidados Porque Ele há de ser teu sustento E jamais Ele há de ser teu sustento E jamais Ele há de ser teu sustento Que o justo para sempre vacile Vós, porém, ó Senhor, os lançais No abismo e na cova da morte Assassinos e homens de fraude Não verão a metade da vida Quanto a mim, ó Senhor, ao contrário Ponho em vós toda a minha esperança Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Lança sobre o Senhor teus cuidados Porque Ele há de ser teu sustento Ó meu Filho, fica atento ao meu saber Presta ouvidos à minha inteligência Do livro de Jó Jó tomou a palavra e disse Realmente vós sois a voz do povo E convosco a sabedoria vai morrer Mas eu também sei refletir Não sou inferior a vós Quem ignora tudo isso? Aquele que se torna objeto de risão Aos seus amigos, como eu Esse invoca a Deus e Ele o ouvirá Pois zombam da integridade do justo Vergonha para a infelicidade Dizem os que são felizes Um golpe a mais para quem vacila Nas tendas dos ladrões Nas tendas dos ladrões reina a paz E estão seguros os que desafiam a Deus Pensando o que eu tenho na mão Pergunta aos animais e eles te ensinarão As aves do céu e elas te informarão Fala a terra e ela te instruirá Os peixes do mar te iam de narrar Com tantos mestres Quem não reconhecerá Que tudo isso é obra da mão de Deus? Em sua mão está a alma de todo ser vivo E o espírito de todo homem carnal O ouvido não distingue as palavras E o paladar não saboreia as iguarias? Não está a sabedoria nos cabelos brancos? E a prudência com os anciãos? Ora, ele possui a sabedoria e fortaleza Dele é o conselho e o entendimento O que ele destrói ninguém o reconstrói Se ele prender, não haverá quem o solte Se retiver a chuva, virá seca Se a soltar, a terra se inundará Ele possui força e sabedoria A ele pertence o enganado e o que engana Despoja os conselheiros E fere os juízes com loucura Desamarra o cinturão dos reis E singe-os com uma corda Faz os sacerdotes andarem descalços E abate-os bem instalados Tira a palavra aos confiantes E priva de sensatez os anciãos Derrama o desprezo sobre os nobres E afrouxa o cinturão dos fortes Descobra o que há de mais oculto nas trevas E ilumina a sombra da morte Engrandece as nações e também as arruína Multiplica os povos e depois os suprime Tira o juízo aos chefes de um povo E deixa-os errar no deserto sem estradas Cambalear nas trevas sem luz E tropeçar como bêbados A sabedoria e o poder estão em Deus Entendimento e conselho lhe pertencem Se ele prender Não há quem possa libertar Se destruir Não há quem possa edificar Se ele decidir Se ele decidir alguma coisa Então quem poderá dissuadir O que ele deseja Isso fará Se ele prender Não há quem possa libertar Se destruir Não há quem possa edificar Os livros Moralha sobre Jó De São Gregório Magno Papa Quem é escarnecido por seu amigo como eu Invocará a Deus que o atenderá Com frequência o espírito fraco Ao receber o bafejo da fama humana Por suas boas ações Deixa-se levar para as alegrias exteriores Chegando a interessar-se menos Pelo que deseja interiormente Deleita-se então Languidamente no que houve de fora Alegra-se mais por ser chamado de bem-aventurado Do que por sê-lo de fato Esperando com avidez as palavras de elogio Abandona o que começar a ser Separa-se de Deus justamente Naquilo que deveria ser louvado em Deus Às vezes, ao contrário O homem firma-se com constância No agir reto E, no entanto, é maltratado Pelas zombarias humanas Faz coisas admiráveis E só encontra opróbrios Podendo exteriorizar-se pelos louvores É repelido pelas afrontas E volta-se para dentro de si mesmo Em seu íntimo Enche-se de tanto maior força em Deus Quanto não encontra fora onde repousar Fixa toda a sua esperança no Criador E entre as zombarias ruidosas Invoca sua única testemunha A interior Torna-se assim o espírito aflito Tanto mais próximo de Deus Quanto mais estranho aos aplausos humanos Respande-se sem cessar em oração E, premido no exterior Com mais nitidez Se purifica para penetrar nos bens interiores É com razão, pois, que aqui se diz Quem é escarnecido pelo amigo Como eu Invocará a Deus que o atenderá Porque quando os maus censuram a intenção dos bons Revelam que testemunha desejam para seus atos O espírito ferido Mune-se de força pela oração E alcança ouvir dentro de si As palavras do alto Por ter se separado do louvor humano É de notar a justeza do inciso Como eu Pois há alguns que são depreciados Pelas críticas humanas Mas que não são atendidos Pelos ouvidos divinos Porque a zombaria provocada pela culpa Não importa em nenhum mérito da virtude Risse das simplicidades do justo A sabedoria deste mundo Está em esconder as maquinações do coração Velar o sentido das palavras Mostrar com o verdadeiro o que é falso Demonstrar ser errado aquilo que é verdadeiro Pelo contrário A sabedoria dos justos consiste em nada fingir por ostentação Declarar o sentido das palavras Amar as coisas verdadeiras tais como são Evitar as falsas Fazer o bem gratuitamente Preferir tolerar de bom grado o mal a fazê-lo Não procurar vingança contra a injúria Reputar lucro à afronta em bem da verdade Zomba-se, porém, desta simplicidade dos justos Porque para os prudentes deste mundo A virtude da pureza de coração é tida por loucura Tudo quanto se faz com a inocência Eles reputam tolice E aquilo que a verdade aprova nas ações Soa falso à sabedoria humana Eu odeio os caminhos da mentira Vossa palavra é uma luz para os meus passos É uma lâmpada luzente em meu caminho Senhor, a quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna Vossa palavra é uma luz para os meus passos É uma lâmpada luzente em meu caminho Oremos Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém